Bom dia, esperando o vídeo acordar, a gente veio no shopping, que meu aniversário é amanhã. O senhor falou, disse, ó, você pode usar um dos seus cartões de crédito e comprar todo o limite dele de presente. Aí a gente parou aqui porque a gente quer, abriu aquele roca lá, que é aquele bagulho de São Paulo lá dos pão com mortadela lá, sabe? E a gente, não é roca o nome? Mortandela. Mortandela. E aí, vamos aproveitar que é meio dia, esperar o que tá acordado, que já deve estar pra acordar, e vamos primeiro comer e depois pra cena. Não é nada publicidade, viu? A gente nem conhece ninguém dali. E eu lembro que eu comi em São Paulo, sem vez de mortadela, fiquei uma semana a volta dando mortadela, mas foi bom pra caramba. E eu dei uma mordida no pastel de bacalhau deles. Eu acho que a gente vai fazer merda. Por quê? Porque é super gorduroso. Se eu passar mal, a gente vai pro shopping, vai ficar sem pra grata. Bom, então a gente vai passear um pouco no shopping aí, vai dar uma voltinha. Domingo, passear, como eu tô fazendo muita live, tá sobrando um pouco de tempo livre. Que paulista, hein? Se eu ir pro shopping passear. Ah, bom que a gente veio cedo, né? Porque aqui lá tá detalhezinha bastante aqui no domingo. Hoje não tá, a gente conseguiu ter lugar perto. Chegamos aqui, ó o que eu já pedi. Eu pedi um tal do original aqui. Você me dá a metade, por favor, por favor. De mortadela? É. Vem quatro mini sanduichinhos com batatinha e a senhora troupe de esse aqui, que é o pastel. Você vai me dar um pastel em troca de um sanduiche? Eu te dou dois pastéis em troca de metade de pernil e metade de mortadela. Tá ok, fizemos a troca, a troca aqui já. E os preços são 16 dólares, ou o seu tamanho quando chegar o monstro. E o da senhora troll, que deu o pastel, 16 também. Esse tem oito pastéis, eu acho, vou ser sincera. Vai sobrar? Que eu deveria ter contado mais algo. Será? Mas são oito mini pastéis. Sabe o que é o passatempo? O restaurante inteiro fica cheirando mexerica. O maior passatempo do item é descascar mexerica. Ele adora descascar mexerica. O pior é que, igual, arrancar o talo do morango. Aí ele arranca o talo, ele não quer comer. Quer só o lado. Aqui, neném. Pega o limão. Aqui, neném. Dá pro papai. Dá pro papai. Dá pro papai. Dá pro papai. A gente vai dando umas frutinhas. A gente chega os batatinhas fritas e as coisas, né? Senão ele não quer mais saber das frutinhas. Dá pro papai da manhã. Eu dou fruta. Aí bota ele no chão. Aí eu arrumo o café. Porque senão ele só quer pão, só quer ovo. Não come o fruto. O pastel. Você ainda acha que é por fruto? Você vai comer tudo isso aí? Carlinhos, se juntar. Esse daqui dá um pastel só. Não vai. Aqui, ó. Um pastel só. Gigante. Um, dois. Vai aparecer a maior propaganda, né? Olha que negócio bonito isso aí. Esse é o tal do... Aquele que eu mostrei lá de 16, que é um... Oito mini sandiníche. Sempre. Um dos mais pedidos, né? O de 16 é, sim. Mortadela. O que é todos? Eu não lembro. É mortadela, costela, fermil e carne seca. E batata frita. Eu tô comendo essa ordem de carne seca. E temos um garotão que tá comendo pastel já. Abandonou a fruta. Acho que a gente vai precisar de box, hein? Cadê a moça que ia comer tudo? Deixei pra você um pastel de carne. E claro que ela já comeu dois sanduíches, eu comi só de mortadela, eu já tô cheias. E eu me três pastéis. Quantos eu comei? Três? Quatro. Três também, né? Sobrou? Não, quatro você comeu. Eu comi quatro e dois no chinho. Não comeu outro aí, né? Não, eu coloco meu pedicatório. Ok. Vou ver o tamanho que é cada... É tipo um sanduichinho de pão francesa mesmo. Será que vai caber tudo isso? Só tem um pastel ainda lá aí. Esse aqui é divino. Esse é o tratório que gostou mais do que o de mortadela. Nossa, divino. Esse é de pernil? É. O tratório fica toda dura. Deixa eu ir aqui briscando agora. O tratório estava comentando aqui, olhou patinete desautorizado pra me dar, porque eu disse que eu queria ter um um tempo atrás. E ela disse, eu tava olhando dos seus pesos e tal. E qual o peso que você procurou, o tratório? É porque é assim. Ela começou a rir. Não. Ficou sem jeito. É porque tava... Qual era o peso que você tava olhando? Até 200 litros. Palbezo? Não. O patinete palbezo? Não, deixa eu falar. Tá pra lá, até 200 litros eu falei. Não, porque 200 litros é 90 litros. É que tu pensa na 200 litros? 200 litros. Aí eu falei, não, né? Aí tinha uns lá até 230 litros eu falei. Não, não tem mais não. Acho que não, porque vai ser. Aí tinha uns de 230 a 280 litros. Aí eu falei, tem que ser esse. Quase que não dá, hein? Tem uns com até 300 litros. Ah, esse é melhor, mas garantido. Eu posso engordar um pouco mais. Senhora, você vai pedir a sobremesa pra gente. O que foi, hein? Será que tem patinete no shopping, hein? Esse era só vim site. Ela disse que tava olhando um patinete ou um carrinho, aquele na tua remota de gasolina, aqueles que correm feito no demônio, né? Só que nesse carrinho você vai ter que achar um lugar. E aí eu pensei, Rita, vai encher o saco querendo pegar e aquilo lá você tem que ficar comprando peças sem parar. Porque se você sai pra brincar uma vez, você volta com ele estourado. Aí você tem que ficar trocando. Então tem que ser um hobby, porque você tem que ficar montando em filetão. Eu falei, não tem que tá parado. A gente vai passear no shopping, eu já não tenho nem ideia também. Eu só disse que eu não meti a escolher presente, porque eu compro tudo quando eu quero. Exato. Tudo que você quer, você compra. Você não fica assim, ó. Tipo, ai, sei lá, quero um tênis novo. Ai, que tênis eu quero? Eu fico dois meses pensando, namorando. Se não, quero um tênis novo. Os meus tênis é tudo de 35 dólares da do Ross. Eu sou dono do restaurante. Aí, ó, o moço tá ali embaixo. Trazer pra gente, ó. Quer accomplished um pouquinho de sorvete, Rita? Você nunca comeu sorvete na vida, né? Quer experimentar um pouquinho desse aqui? Não? Capaz que é, ó. Isso aqui é o petit gateau no pastel. É pastel gâteau. Eu olhei e achei que era feito gâteau. Olha o vento. Que coisa mais gostosa. A gente pensava achar que era propaganda e não recebemos nada. Mas é que é longe de casa. Senão eu viria muitas vezes aqui. Um pastelzinho com cerveja. Ninguém? Comentei com a senhora. Estou acostumado em São Paulo. Comi uma vez só o sanduíche de mortadela. Mas o pastel é lotadaço de carne. É que você não pega o grande pra você ver. Se é de queijo, você tira queijo. Porque é tão forte de tanto queijo, tanto queijo, tanto queijo. Eu gostei. Fica a dica então pra vocês. Aqui no loja da Mó. Fica a dica. A gente estava comentando os presentes. Olha que tem patinete. Olha lá, tem patinete. Tem carrinho de controle remoto também. Na DJI. Eu nem sabia que tinha loja da DJI aqui. Imagina se o drone deles... Acabamos de sair da loja aqui. E eu comprei um presente pra mim ali. Eu sou muito rápido daquele presente. Acabou pronto. A senhora fica 3 horas. É porque ela sabe que eu tinha vontade de ter. Só que eu vou deixar ali pra pegar. Porque é pesado pra carregar. Será que é o carrinho ou será que é o patinete? Caraca, olha só. Eu acho que você armou isso, hein. Pior que eu não sabia nem que tinha essa loja mesmo. Caramba. Eu tava indo pro outro mall. Tu que quis ir pra cá? A gente tá indo pro outro mall. Isso é Deus, Carlinha. É Deus. Morrerei num acidente com o negócio. Nossa. Já pensa, ó. Queria brincar. Por favor, por favor, por favor. Ó, dica... Claro, né. Dica pra vocês. Eu comprei o patinete ali. Estava de 500 por 369. Aí o que eu fiz? Entrei no site. Primeiro eu entrei no Google. Já vi que os reviews eram bem positivos pra essa marca aí. Entrei no site. E tava 349 no site. Com envio grátis. Isso, ó. Você bate aqui e eu lavo com você. Carlinhos, posso falar uma coisa? É. Eu comecei a ler o livro da Natália Adam e Pouco lá. Sabe a esposa do Eric Pouco. Então, enfim. E lá no início ela fala sobre isso. Que as pessoas que não sabem lidar com dinheiro tem vergonha de pedir desconto. E você sempre pede. Eu admiro muito isso em você porque eu tenho vergonha. Pô, eu olhei online. E ainda vi shipping grátis do online. Eu vou pra casa, eu compro por casa e recebo daqui 3, 4 dias. Eu não consigo fazer isso. Você consegue. E você conseguiu desconto. E ele ligou pro chefe lá e conseguiu. Não desconto absurdo. É de bater preço. É muito bom. Mas 20 dólares. Já pagou as taxas do negócio. Eu ganhei as taxas de grossa. Tem o imposto, né? Só não sei o que eu tava falando. Ah, eu tenho 200. Não. Não, não. Tá aqui online então. Se não eu ia sair e ia comprar online. Agora eu já saio com o negócio que é um trambolho pesado pra caramba, pelo visto. 100 dólares. 100 dólares. E ainda tem mais um crédito aí que a senhora me deu 500 dólares presente. Não dei não. Tem mais um crédito pra gastar. Não, dei não. Mais um carrinho contorno remoto de 200 dólares. Ah, é? Eu não sei aonde que é essa somatória da 500 dólares. É arredondado. O item gostou do carrinho. Você viu como ele ficou empolgado no carrinho? É. Ele já tem um brinquedo. Agora eu vou ali na... Não é naquela... Outro de lingerie? Vitória Secrets. Pra comprar o meu outro presente pra você. Aí eu falo com o seu presente. Posso lhe mostrar o que ele aprendeu? Segura aqui. Ai eu não acredito. Eu não acredito. Com água? Com água? Caraca, que dia que a gente foi que a gente falou isso? Quando a gente foi pra Disney, que você falou Nossa, toda criança gosta de beber em bebedor Deixa eu só dar uma limpa de guarda aqui Ai, pena que você já escolheu seu presente aniversário Eu quero meu presente nessa loja, amor Perdeu Vamos ali ver se eles não parcelam, baratinho A porta poderia abrir pra cima Eu queria o carro que a porta abriu pra cima agora Eu estive olhando pra... Pensei, vou investir num carro desse e botar naquele Turo Turo, Turo, pra alugar, né? O pessoal aluga muito pouco esse Tesla Acho que é só os curiosos Porque, amor, é muito mais pra quem curte ciência, tecnologia Do que pra quem curte carro Quem curte carro é o Hospital Ronco Quer um carrão, quer vida favorável Tem tipo um aplicativo... Você quer na loja? Não, é Turo Tem tipo um aplicativo de Uber que tu aluga carros, né? Pessoas físicas podem alugar Que é Turo, se eu não me engano Aí eu tinha pensado, nossa, um Tesla deve ser legal Tem Orlando, botava pra pessoal pra alugar Mas eu tinha de data livre ali Aí tu vai lá um Corvette, é um Corvette É um Corvette, totalmente lotado das datas Tem que ser um negócio que... Pra quem gosta de carro, né? Aliás, a Microsoft tem gente dentro Caramba! Eu posso falar da minha patroa Eles que pagam meu salário agora Na Mixer Ok, vou jogar fora meu iPhone E vamos comprar o Windows Phone A gente tá indo lá brincar, né? Você tem que me guiar Porque o bagulho é pesado Que é uma porra carinha, hein? Quanto palmas? Tem uns 30, 40, acho É pesado A gente tá lá na outra ponta Eita! Será que é um sutiã desse? Tá carregando um negócio pesado E você fica pirando esse negócio Quase que acertou uma É um sutiã mágico Cadê aquela bandeirinha pra ensinar Pra mostrar que é tamanho maior? É, é wide Não lembro como é o negócio Vou parar de gravar Porque eu não vou aguentar a carregar Só num braço lá Tem que trocar de braço Ah, vai começar a dar tremoliquinha assim? Já tá A gente ficou uns 10 minutos Se o cara ficar esperando essa picape atrás, né? Tá rotadaço Esse mall aqui, esse shopping Lota pra caramba, gente De tarde De ficar... Não acho o lugar A gente veio de manhã Tava pra escolher o lugar, né? E a gente... Logo que a gente saiu do carro Já tava a nossa parte ao redor lotada Que calor já tá ficando na flor, né? Vai morrer pra agregar esse bagulho, hein? Tô pegado É pesado É pesado É, eu tava olhando o site agora Tô se embora, gente Carlinhos Tá montando o patinete dele O que que vocês acham que aconteceu? Alternativa A Ele montou e está tudo certo Alternativa B Alguma coisa... Não tem a primeira coisa Essa aí, Senta Só que Ele manda a primeira coisa de tudo Botar os dois manetes aqui, ó Os dois negócios aqui Os dois segurador Aí no segundo passo Não esqueça de colocar o freio Aí eu vi que tem uma burla de braço Que eu vou sair aqui Carlinhos Eu não esperava nada menos aqui Que que é isso? Já pode virar motoboy Olha só que legal Difícil? Tá no máximo que eu tô segurando Meu peso não vai Tá zoando Eu tô na velocidade de um E com um pauzinho de bateria Isso aqui Que sé Três agora Ah, tem que mudar? Papai é muito radical Pula Eita preu Eu tô com muito medo disso Coloca no baixinho Acelera agora com o dedão aí Calma Não sei, mas não vai ficar com medo Não tô na velocidade de um Tá na dois Eu não achei a um É pesado pra ficar fazendo assim É, óbvio que é pesado É, óbvio que é pra andar elétrico Não Dá muito medo dele acelerar Vai, vai na reta aí Vai na reta aí Acelera tudo Pisa Quanto mais pesado que nem eu Mais devagar vai, né? Ah, muito legal Você tá vendo a mamãe? Vamos te virar Ah, vem a mamãe Acho que alguém vai usar mais que eu Isso aí, né? Acho que alguém vai usar mais que eu Com certeza Ele dobra, fica bem pequenininho Sabe, no tamanho da extensão dele Vem mamãe O Itam tá te amando, mamãe Acelera Bom dia Hoje é meu aniversário Eu tô meio gripado Com muita tosse Tomei xarope Hipocondríaco Você tá com uma tosse Eu tô com muita tosse Eu preciso que você faça Um favor pra mim, senatral Preciso o quê? Eu tô com muita tosse E churril Muito churril Uma rolha Não, eu preciso que Agora quando eu levantar Porque eu tossi muito No trajeto até aqui Ah, tá bom Você dê uma olhada Na minha bunda Se nenhum Eu dei uma tossida Seu perna ser verde Azul Por que você não usa Perna preta Quando você tá assim? Porque daí eu tossi No trajeto E eu senti um peidinho junto Que você não percebeu Porque foi silencioso Mas eu não sei se foi só um peidinho Eu fico no carro Não tá quentinho Não tá quente Mas o peidinho Que é quentinho Se você for Amor Vou te ensinar Nessas horas Você não pode usar bermuda Clara É Tem que usar bermuda escura Você olha pra mim, tá? Saímos aqui do Ceabro A senhora do outro lado da rua É o amor em pedaço A padaria que a gente sempre Come salgadinhos E coisinhas e tal A senhora pegou Bolo Sem salgadinhos E sem docinhos Pra gente comer em casa A gente vai lá buscar Antes de irmos Pegar lá Os salgadinhos Na padaria A senhora Tô de ser Vamos lá gastar Seu cartão Vocês lembram que eu mostrei Um tempão atrás Que eu vim aqui Enchi um cartão De dinheirinho Dentro aí Pra gastar Vamos lá brincar Nas maquininhas de bichinha Você pode gastar Tudo na maquininha de bichinha Hoje eu vou sair aqui Com os três bichos Pelo menos Chegamos aqui Na parte dos bichinhos Tem bichinhos pra cá Pra lá Friperama E eu vou usar Que eu tenho Deve ter alguns créditos Aqui Vamos ver quanto Nesse primeiro Aqui tá com a peça É difícil Tem 35 dólares Vou jogar 35 vezes Hoje Igual o boneco Quase Mentira Vamos no mais fácil Porque esse deve estar Aqui na casa A descrição é muito bonito Tem que fazer o item Apertar Bota no lugar Vou botar o item Você aperta Tá Pegar o do Caso Fantasma Aperta aqui Nenê Aperta Aperta Olha Que bosta Que bosta Feitão vai jogar Um jogo de pescaria Ai que movimento Não Lança o look Lança o gancho Ai é aqui que tá rodando Pegou Roda Roda Aperta 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 Tem que pegar o festival de baixo Vale mais Acho Grandão Vale tickets Aperta Aperta Filho Aperta Filho Aperta Aperta 18 tickets Aperta 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 Ele bateu na trave Mas não funciona esse negócio Saiva do cacete, essa máquina do demônio Sai daqui e vai direto pra análise Ih, agora já é Olha aí, agora vai dar Agora vai ter que cair 35 dólares, vai ter que vir Por favor, não tá te impedindo Nada Ah não, ah não Faltando 3 dólares Tem 3 dólares na saco cartão Ele enterrou a bunda do bicho Já era Achei que ia pegar Hoje eu vou sair aqui com uns 3 bichos Pelo menos A cara da tristeza do aniversariante Nossa, muito triste Outra gente não ganhou nada também, né Essas garras são muito difíceis Eu gastei 35 dólares, 35 vezes Não ganhei nada Ainda bem que tinha guardado meu cartão da outra vez É que a gente tem o item Porque eu ia te levar lá naquele bar Que é... Fliperama? Deixa eu te mostrar aí Que é Fliperama e Bar Não Fliperama, é Fliperama Mas tem um monte... É Arcade, não é Fliperama Mas de boas Me diverti Me diverti Ah caramba 5 minutos me divertindo Agora eu vou comer brigadetes Você comprou branquinho também? E aí eu amei O bagulho de atirar machado na mira Machado Todo cercado, né Pra ninguém sair com machado Pra passar e matar todo mundo Se acertar aqui, ó Tem que acertar 3 vezes seguidas, né Uma só, não Pra ganhar o drone Um drone que custa aqui É sem dó Você quer dó Vou participar? Não, não sei Se você acertar alguma coisa Você vai acertar, amor Tem uma espada lá também, ó Você acha que não acerta isso aqui? O cara ganhou a bola, ó Acabou de ganhar Eu nem vi Eu preciso acertar aqui com algum prêmio Depois vou tentar o balão também O cara saiu com a bola daqui Acertou tão fácil Ele deve ser basqueteiro É só um prêmio por play Se acertar duas bolas Só vale uma bola Papai vai tentar ganhar uma pra você, né É A brutalidade do ogro Vai amassar o negócio Esse é o large? Esse é o Obrigado Olha Papai ganhou um bichinho pra você Se acertar seus quatro ganhavam um grande Falei que eu ia sair daqui sem um presente Ele cagou com o meu presente Olha o presente pra você, neném Um presente pra você, Itam Gostou 45 dólares, filho Gosta, por favor Itam Tá meio murcho Olha Presente pra você Tem tanta coisa maior e mais legal O papai quer ganhar uma bola pra você O papai quer ganhar uma bola pra você, filho Eu confio em você Tá cheio Tá cheio esses daí Tá cheio esses daí Tá cheio esses daí Dá o tênis na mão, mãe Manda beijo pro pai ver Ita Ita Manda beijo Ele ignora Ô, periquito Manda beijo Manda beijo É tudo mentira da minha mãe, papai É tudo mentira Tentar os dias e aprender a mandar beijo Ele fez a beijo de novo Eu não vi nada ainda Cortamos o cabelo e Manda beijo Trocou o software Manda beijo Aprendeu um monte de coisa nova Alguém me mandou esse MP3, tu acredito? Dos stories da minha irmã Bate palminha Bate palminha Agora tem fogo na frente Bate palminha pra gente soprar Bate palminha Palminha Bate palminha Bate palminha, a gente vai soprar Parabéns pra você Quer soprar a vela? Sopra Faz assim, ó Sopra Ai, amor Vem aqui, tá na nossa cara Sopra 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 Assim, ó Sopra Respira assim, ó Deixa eu não me te lembrar Ó Isso Agora sopra assim na vela, ó Sopra 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 Falta uma Vamos cantar parabéns pro pai? Parabéns pra você Nesta data que dá Vamos sentar no chão pra cantar Tenta parabéns Vamos lá E você Um, dois, três E Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Bate 350 palmas o dia inteiro hoje Palminha Bate palminha Bate palminha Aê Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Bate palminha Palminha Ah, soprei Senhora Troll Deu uma Esbarrada no boi Parece que tem um terremoto nele Sopra, Senhora Troll Eu não, é você Senhora Troll O primeiro pedaço é pra você A senhora é muito adulta Essa cena Pra gente cortar o bolo Pra ver como é que eu dentro Tô ficando gripadaço Agora essa vela a gente guarda Para o meu universitário Exatamente Ele vai pro seu, pro meu, pro seu, pro meu Nossa, eu gosto de chantilly Ai, que coisa mais bonita Bate palminha agora de pé Sem mão Eu fiz isso, sabe o que ele fez? Ele quer entrar Ele tava assim Aí eu falei, vou pegar ele Falei, bate palminha Ele fez assim, ó Apoiado Filha da mãe Ai, quer entrar? Papai ajuda Papai ajuda Não sei cortar a bolo Tá, tá bom então Já fingi, tá ótimo Percebi mesmo É o seu pedaço Sério? Sim Nossa, que miguelenta E pra você cortar mais, ó Olho grande Nossa, que miséria Faço festa em casa Pra não ter que comer essas fatias De fio de cabelo, viu? Eu faço festa em casa Pra cortar assim, ó Não fiz o prato Chegou meu outro presente Primeiro essa camiseta linda Aqui, aqui tá escrito certo? O melhor peidador do Eu não vejo O melhor peidador do mundo Quer dizer, pai Father, father É o maior peidador do mundo Depois tá corrigindo Pra pai do mundo Aqui, ó Que eu falei A gente viu lá por Trezentos e poucos horas Esse aqui custou Cento e Menos de cento e vinte Nós vamos testar ele lá fora agora Eu sei que você quer ver Vamos lá fora pra ver? Fora? Na grama Eu disse pra mamãe assim Vê se tá acelerando Para, vai cair no chão Meu cabelo É pra ver se tá acelerando Olha aí no chão aí Para Olha o carrinho, Nini O negócio dura Dez, quinze minutos De bateria Quinze minutos No tempo total De Na Pau Pau Full power Vamos acelerar o carrinho? Tem que que segurar pra mim Nossa Por isso que ele se quebra todo Seria tão engraçado Se do Nassa viesse um carro Do Nassa Do nada Eu acho que você tá excedendo o limite Da velocidade Da rua Vai, o seu desafio é saltar E ele continua andando Já caiu uma pedra Cadê? Cadê? É, eu acho que ele Essa aqui é a tampa dele Cair a tampa da bateria Vou botar e vou lá na grama Vou lá na grama Ó mamãe Pra frente Acelera pra trás Solta A outra Tu usa essa aqui Pra dirigir aqui A direção é aqui Nossa Nossa É, eu tô meio no peixinho de usado Mas é fácil Põe o jeito Só dirigir assim Ó Mais ou menos Vai Um drink Quanto mais tu aperta Mais rápido tu vai Óbvio Eu sei Mas eu tô com um pouquinho De medo de quebrar E você brigar comigo Nada Você me dá outra E tem o de gasolina Que dura a vida inteira Ó, através Atropelou a bola É, você quer brincar Com o carrinho É, você quer Carlinhos nunca mais Vai jogar bola com o Jake Olha pra cansar o Jake Rapidinho Ó Jake, filho Adorei Vou brincar só com isso Com o cachorro Olha lá, filho Jake, doido